E nós estamos em mais uma obra Arte Aço, não importa o tamanho do seu projeto, qualidade você vai encontrar aqui, é isso né Vicente? Exatamente Marião, toda obra nós estamos presente com qualidade e arte. E olha, falando em arte, o pessoal deu um toque de arte aqui nesse restaurante. Você tem a cobertura retrátil, olha só que legal, é uma criatividade, é um jeito diferente para você que está chegando agora, nesse período de verão onde a temperatura ela fica muito elevada e aí você pode ter para os seus clientes mais esse toque de arte da Arte Aço e com um orçamento legal. Com um orçamento bacana Marião, um orçamento que cabe no bolso dos nossos clientes. E o projeto que eu posso fazer pode ser qualquer um? Qualquer projeto. Maravilha, então se você está fazendo a cobertura, se você está construindo, se você vai reformar e precisa de fazer estrutura, vem na Arte Aço, endereço. Avenida Moarama 740. Telefone. 3621-3934. Tem também o WhatsApp, vai lá, 997-98-2082 e tem também o 996-98-6265. Aproveita e passa aqui.